Vocês sabem que uma das maiores músicas do João Gilberto é uma que eu canto sempre pra Laura, que é O Pato vinha cantando alegremente Quando o Marreco Sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba Tanto esforço do João Gilberto pra O Pato virar aquele símbolo, né gente?